Bom dia, galerinha! Você que já é inscrito, você que não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva no canal. E o papo de hoje é pneu Levorim Streetrunner, galera. E será que esse pneu é bom? Será que ele é top? Será que ele é dura? Bom, que ele dura muito? Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Bom, sem duvidar e deixar de mencionar a qualidade dos pneus da Levorim, que são os pneus campeões em durabilidade, galera. O que acontece? A Michelin foi lá e comprou a Levorim. Exatamente. Quem fabrica os pneus Levorim agora não é mais a Levorim, é a Michelin. Isso você pode conferir aqui na etiqueta do produto, beleza? Bom, e a Michelin também já fabrica um dos melhores pneus para moto. E agora juntou a tecnologia da Levorim, a tecnologia da Michelin, e foi criado esse pneu aqui, galera. O Levorim Streetrunner, campeão em durabilidade. Ele é um modelo tubeless, sem câmera, e um pneu, galera, que tem uma média de durabilidade superior, digamos, uns 30%, 40% às outras marcas de pneu, beleza? Até as marcas aí já mais conhecidas e famosas ainda no mercado. Bom, e a Levorim é tão boa que tem o modelo Matrix, que hoje é linha de montagem das motos da Honda e da Yamaha. Não esse modelo aqui, mas o modelo Matrix, ou seja, era sempre uma marca só que dominava aí as marcas dos pneus utilizados nas motos zero quilômetro. E agora entrou a Levorim, galera, beleza? Então é isso daí. E qual a vantagem de usar o pneu sem câmera, galera? É que na maior parte dos casos, ele fura, mas não seca. Às vezes você roda até o pneu ficar liso, e o prego tá ali, o caco de vidro tá ali, o pneu tá furado, mas não seca, galerinha. Então, além de você comprar esse pneu aqui, Levorim Street Runner, que é campeão em durabilidade e que dura muito, muito, muito mesmo, muito mais que os outros, você tá comprando um produto de qualidade, excelente, top, e que vai ser um excelente custo-benefício, beleza? Então é isso daí. Se tá na hora aí de trocar o pneu da moto, se você está em dúvida em que pneu colocar na sua moto, pode escolher esse aqui, que você não vai se arrepender. Vai durar mais do que o modelo que você usou da última vez, que não é desse modelo e nem dessa marca, beleza? Então é isso aí, galera. E se você tem uma moto que usa câmera de ar, a dúvida é, posso pôr na minha moto também? Claro que sim, galera, pode sim. É só continuar com a câmera de ar, né, e colocar esse pneu aqui, que não tem problema. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, segue nós aí pra mais dicas como essa. Um abração e até o próximo vídeo, beleza? E aí E aí E aí